Cara, e vocês falam do Copo Sujo, porque eu lembro, eu lembro, não sei quem me contou, eu acho que foi até o Pedro Alabama, ele me contou que vocês iam levar esse projeto, porque no digital tava rodando muito bem, foi muito bem aceito, né, velho? Foi muito bem aceito. Bem massa. A gente, na verdade, virou um projeto, só que foi bem no início ali, antes da pandemia. A gente chegou a fazer alguns shows do Copo Sujo em algumas cidades, nós fizemos Araraquara, São José do Rio Preto, Berlândia, Beraba, todos em formatos bem enxutos. Mas vocês faziam em bar mesmo? Então, algumas cidades, a maioria das cidades foram bares. Bar mesmo? Bar. Que massa, os caras fechavam o bar ali? Fechavam e... Que doido, cara. Quebrava o pau, né? Quebrava o pau. A gente esgotou em Araraquara, que é uma galera que tem uma rede de bares lá, que chama Barato. O Berlândia também. É, aí eles têm um bar, é um bar muito grande, só que eles tiraram todas as mesas, então, tipo, comem 1.500 pessoas. E é um projeto enxuto, que a gente viaja com 7 ou 8 pessoas. É voz e violão, sabe? Não tem nada, não tem carrão, não tem baixo, não tem nada. É voz e violão, e a gente põe uma sanfoninha pra dar um grau. Bem descontraído, né? Bebendo, cantando, a pessoa pede amor, a gente canta, né? É um show de 4 horas, mano. A gente faz 4 horas e meia de show, já fizemos copo surto de 5. 5 horas. 5 horas, cantando e bebendo cachaça, que a galera lá tem a mesinha de ferro do copo surto. Já leva, né? Aquela mesinha tradicional. Ah, leva personalizada, né? A gente senta, a gente faz o show sentado, e é um show que a gente já se prepara pra beber muito, sabe? E vocês bebem mesmo. No finalzinho, no finalzinho você fica muito, cara. Esquece as letras. É da hora, a gente ama fazer o copo surto, só que ele já falou com a galera, não é evento que a gente pode fazer toda semana, porque senão não vai dar conta. Eu tô enrolado. Um em cima do outro não dá, né? Pegar a quinta, você sabe do mesmo fazer isso aí. Eu pegar isso, eu tô enrolado. É claro. Alcool, né? Mas foi legal, a galera curtiu muito. Aí gravamos o 2. O 2 foi um lance engraçado. A gente teve que gravar em uma live que nós fizemos, foi a primeira live que a gente fez, a gente já fez a live copo sujo e gravou. Foi. Porque já tava meio que tudo preparado, repertório, tudo. E assim, mas não foi do jeito que a gente queria gravar. A gravação ia ser em São Benedito, que é um interiorzinho que tem aqui no município de... Varjão ali. Goiás. Goiás. Foi aonde nós gravamos um clipe nosso, que é o Volta pro Seu Negro. A gente gravou lá. Um bar bem simples, uma currutela, né? Bem simples mesmo. Chão batida, da hora. E aí a gente ia gravar o copo sujo lá. Ah, eu acho que eu sei que não tem nada dos lados. É que já chega de um lugar. É um jeguinho no clipe. Sim, sim. E sei lá. Falou, vamos gravar lá, vai ser massa. Já tinha convidado os amigos, a galera. Tudo assim, ia ser muito descontraído. Pau mesmo, pingue e tal. Aí, cara, fechar, rolou a parada da pandemia. E aí a galera da cidade não deixou. Tipo, ficou com medo da gente ir lá fazer o evento. E pediu pra gente não ir. Aí a gente falou, ah, eu acho que isso logo vai passar. A gente grava. E tamo aí, até hoje. Tem mais de um ano. Tem qual? E aí gravamos o projeto sem público. Em live. Em live. Foi o jeito que a gente queria gravar. Mas o próximo, estamos esperando tudo isso passar. Pra realmente, quando tiver permitido, a gente fazer um copo sujo. Ele depende muito do público, né? Das imagens, né? Porque é o público ali tomando uma imagem do bar, mostrando o garçom ali. Tipo assim, é muito... Aquela resenha ali passa uma energia muito massa. Tem que ter a galera ali zoando, a galera bebendo e tal. Porque é bem simples. A gente tá tocando, a gente pega um litro de pinga ali, já põe uns copinhos, serve pra galera, sabe? É um projeto especial, assim. É, porque eu acho muito legal. Porque não tem nada parecido. Isso voltou agora, né, cara? É, mas voltou. Mas, Humberto, não tem assim o cara que abraçou o bar e com o nome que vocês têm, entendeu? Claro, o cara que faz bar, é normal. Mas com o nome que vocês têm, com toda a bagagem, não tem. Não, e é tão engraçado que a gente sempre vai fazer quatro horas. Aí faz cinco horas, nem vê a hora passar brincando, conversando, e faz cinco horas já. Isso faz quatro horas. Fica natural, né? Nossa, rapaz. Bem à vontade. Você não quer nem ir embora. Você deixa secando até amanhecer. Muita gente, quando pensa no copo sujo, por exemplo, os contratantes, eles já vão pensar no lado financeiro. Como que funciona isso? Como é que é o barco, cara? Pra conta fechar, né? Pra conta fechar. Então, tipo assim, é um show mais barato do que o nosso show completo. Até porque o seu custo é menor também. Até porque o meu custo é menor. Eu viajo ali com oito pessoas, igual eu te falei, no máximo. Só que são eventos menores. Tipo, eu não levo cenário, não levo nada. A única coisa que eu levo cenário é a mesinha amarela do copo sujo. Ah, tá. Saca? E a banda também? Reduzida? A banda são duas pessoas ali e a gente leva no máximo três músculos. Às vezes, quando a gente sente que tem que pôr um pouquinho mais de peso. E aí, os caras fazem no bar. Então, os caras fecham ali. É um evento pra mil, duas mil pessoas. Teve lugares que a gente fez até pra duas mil pessoas. Só que a galera não sente, é tão massa. A galera já vai esperando aquilo ali. Já vem esperando o acústico, esperando o sertanejo e a gente zoando. Então, a galera aceitou muito bem. E os contratantes também entenderam muito isso. Porque a gente flexibilizou. Às vezes, a gente tava voltando o roteiro e tal. Era legal a gente parar ali e fazer o copo sujo. Porque, pô, é uma grana pra gente também a mais. E é um projeto, uma concepção que a gente tá vendendo. E a ideia é valorizar esse projeto pra que um dia a gente possa fazer... Ou também, o primeiro da semana. Ah, não deixou só sexta. Ah, quinta-feira pegou um copo sujo. Já sai quinta. A gente já sai, já faz o roteiro. Deu uma fase, o roteiro. É, porque os normais, eles continuam. Tudo, mesma coisa. É uma coisa paralela da outra. Isso, isso, isso. Igual, sei lá, por exemplo, o Gustavo tem o boteco e tem o show dele normal. Sim, sim, desse jeito. A gente mesmo que fez isso. A gente tem um show normal, que é o que a gente tava fazendo antes da pandemia. E o copo sujo. Então, meio que flexibilizou pra galera. Até porque o mercado tá mudando muito, né, cara? A gente tem que se reinventar. A gente tem que se adaptar. Porque se a gente ficar engessado, fica pra trás. A gente não vai conseguir trabalhar aí, né? Ei, você que acabou de assistir aí o código do Prócio Sertanegero. Vou te convidar pra seguir a minha playlist lá no Spotify. Sertanegero Top Lançamentos 2021. Essa é a capa aqui, ó. Vocês vão ver essa capa aí. Renato Sertanegero Lançamentos 2021. Sigam lá a minha playlist, que eu toda semana tô atualizando com novidades do Sertanegero. Só as músicas mais tops, pra você colocar no seu churrasco, na sua resenha, em qualquer lugar. Se você não conseguir achar, o link tá aqui na descrição do vídeo também. Então, fica fácil de você achar a minha playlist. Então, me sigam lá. Me sigam lá. Sertanegero Top Lançamentos 2021. Essa é a Spotify aí do Sertanegero, fechou? Outra coisa, deixa seu like aqui também no código do Prócio. E se inscreva aqui no canal, que tem muitas outras entrevistas a serem realizadas. Fechou? É nóis. Tchau, obrigado.